São Mateus, São Mateus, São Mateus, São Mateus, São Mateus, São Mateus No toque da produção de Henrique de São Mateus Vai da frente que o trem vem vindo É o Henrique de São Mateus, famoso machucajota Dentro do meu carro, olha só o que nós faz Treba, 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 treba no banco de trás Treba, 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 treba no banco de trás Treba, 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 treba no banco de trás Dentro do meu carro, olha o que nós faz Dentro do Celtinha, olha o que nós faz Treba, 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 treba no banco de trás São Matos, São Matos, São Matos, São Matos No toque da produção de Henrique de São Mateus Vai da frente que o trem vem vindo É o Henrique de São Mateus, famoso machucajota Dentro do meu carro, olha só o que nós faz Treba, 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 treba no banco de trás Dentro do meu carro, olha o que nós faz Dentro do Celtinha, olha o que nós faz Leva, treba, 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 treba no banco de trás Leva, treba, 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 treba no banco de trás Multi-traba, treba, 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 treba no banco de trás